Olá, está começando mais uma Edição Extra, programa semanal que discute os temas em destaque na Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai tratar de temas como saúde, educação, a criação de uma nova rota turística em Santa Catarina e a inclusão de pessoas com deficiência. A gente está aqui com os convidados, meus colegas Marcelo Espinosa da TVA e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, a quem eu agradeço a presença. Eu queria começar falando com vocês, Marcelo e Fabiano, sobre esse projeto que acaba de ser aprovado pela Assembleia e que cria essa nova rota turística. A rota turística Caminho do Louvor, que vai entre Ituporanga e Nova Tento. Passa por Vidal Ramos e Leoberto Leal. Fabiano e Marcelo, obrigado novamente pela presença. Esse é um filão que o Brasil e Santa Catarina também não exploram muito. A gente vê várias experiências no mundo inteiro, Portugal com Fátima, Roma, a Itália nem se fala, com a Igreja Católica, França, Espanha. Vários países exploram bastante essa questão do turismo religioso. Essa iniciativa aqui, aprovada pela Assembleia, é bem interessante. Eu acho que tem tudo para dar certo, né, Marcelo e Fabiano? Olá, Marcelo também, Fábio. Que prazer enorme estar com vocês, com todos aí da TVAL. É sempre muito bom estar aqui representando o S de Santa Catarina nesse programa Edição Extra. E, pra nós, é muito bom ser partícipe da Democrática TV da Assembleia Legislativa e da comunicação da Assembleia. Bom, o Gadotti realmente é uma iniciativa muito importante que a Assembleia acabou tomando. A criação de rotas turísticas no estado de Santa Catarina se mostra um fator importante para o incentivo à criação de outros tipos de turismo que Santa Catarina também tem uma vocação, que é o turismo rural, que é o turismo religioso, que é o turismo de eventos, que são também aspectos importantes que vêm a fomentar a economia do estado e proporcionar novas experiências, não somente aos catarinenses, mas também a interessados em várias outras partes do país e até do mundo. E a Santa Paulina, através do seu santuário, por exemplo, é conhecida em todo o sul do Brasil. Várias pessoas aqui do oeste fazem caravãs mensais para irem até a região de Nova Trento. Da mesma forma, também na região de Ituporanga, onde há também esta possibilidade e a criação dessa nova rota turística vem justamente a fomentar, vem a agregar as potencialidades e os atores que envolvem o turismo naquela região para que possam pensar em conjunto estratégias e também alternativas para que se criem novas oportunidades, novas experiências. E Santa Catarina não é tida como a Europa do Brasil? Então, por que não, Gadotti, aproveitar esse teu preâmbulo de fala e realmente pisar no acelerador justamente nessa proposta, nessa ideia de fomentar o turismo? É exemplo do que está acontecendo aqui na minha região, que é uma região que não tem essa vocação do turismo, mas que agora, através do caminho das águas, está se criando, está se fomentando, está se criando oportunidades. Para a questão gastronômica, é exemplo do que está acontecendo aqui na minha cidade hoje, viu, o Marcelo e Gadotti? Nós temos uma festa que está acontecendo neste exato momento chamada Festa Colonial do Vinho, do Queijo e do Salame, que agrega valor às propriedades, que mostra as potencialidades da agricultura familiar e que vai reunir aí uma grande parcela de população aqui da nossa microregião. Muito interessante a alternativa e a criação aí da rota turística aí na região do Médio Vale. Marcelo, esse projeto, ele alia a preservação, o incentivo, a valorização da tradição dessas pessoas da região, da fé com o potencial econômico, não é? Isso, Gadotti. Inicialmente, minha saudação a você, ao Fabiano e também a quem nos acompanha pela TVA. A Assembleia Legislativa tem como meio de incentivar o turismo a elaboração de projetos como esse, que foi aprovado nesta semana. Aprovado, ele ainda depende da manifestação do Poder Executivo para se transformar lei ou não, mas é um projeto que dificilmente será vetado. Especificamente sobre esse projeto, Gadotti, o objetivo dele é explorar um potencial que já é conhecido, que é o Santuário Mário Paulina, lá em Lava Trento, com um que está surgindo no município de Ituporânia, que fica no Alto Vale de Itajaí, que é a construção de um santuário em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, a imagem da santa vai ficar aí entre uma das maiores do continente. Vai ser construída também lá uma cruz, posteriormente, que deve ser uma das maiores do mundo, em termos de altura. E se criará um novo ponto de peregrinação aqui no Estado. A rota tem aí aproximadamente 130 quilômetros de extensão. Ela começa ali no santuário, na Igreja Matriz de Ituporanga, passa pelo futuro santuário de Nossa Senhora de Lourdes, através do município de Vidal Ramos, Leoberto Leal, já na Grande Florianópolis, e termina em Nova Trento. E não é só o aspecto religioso que está inserido nessa rota, nesse roteiro. Ele também vai utilizar estradas, caminhos. Contam muito sobre a ocupação, a colonização dessa região. Além, é claro, de aliar as paisagens naturais, já que ali a gente está meio que num pedaço do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Tem uma área de Mata Atlântica bem preservada, uma área com bastante atrativo natural. Santa Catarina tem esse potencial no turismo que fica muitas vezes restrito só à questão das praias, pelo qual não somos conhecidos não só no Brasil, mas aqui na América do Sul, especialmente os uruguaios e os argentinos. Mas, se a gente for levar em consideração, o Estado já tem um potencial nessa questão do turismo religioso. Basta ver, por exemplo, Madre Paulina, que já tem aí já algumas décadas a sua atuação. Temos o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Criciúma, ali perto de Nova Veneza, também em Forquilino, no subestado. E, saindo um pouco da questão do catolicismo, há eventos ligados a religiões neopentecostais muito fortes. Ali em Camboriú nós temos um encontro que, inclusive, já traiu o presidente Jair Bolsonaro, em mais de uma ocasião, ou seja, é algo que reúne missionários de todo o Estado. Então, é algo que, nesse sentido, é a colaboração que a Assembleia pode dar. Transformar em lei algo que já existe e jogando aí para os poderes executivos, seja o município, os municípios ou o Estado, a possibilidade de colocá-los em prática e divulgar isso não só para quem é do Estado, mas, principalmente, para fora dos limites de Santa Catarina. Marcelo, na discussão desse projeto, se falou em uma perspectiva, uma previsão de número de visitantes ou mesmo de valores que esses municípios, que essa região pode arrecadar nos próximos anos? O projeto, Gadotti, não entrou nesses detalhes. Ele entende, o autor do projeto, no caso do deputado Milton Alves, entende que é um potencial que precisa ser explorado. A consequência, em termos de movimentação financeira ou mesmo de público, vai ser uma consequência de como isso vai ser trabalhado. A expectativa é muito grande. A gente já sabe, por exemplo, que em Nova Trento, o impacto do Santuário Madre Paulina é imenso ali na economia do município. Basta ver que, praticamente todos os fins de semana, o movimento de peregrinos é bastante grande. E agora tem essa possibilidade ali no Alto Vale de Itajaí, Tuporanga, esse santuário está prestes a ser inaugurado, uma questão de semanas para que ele comece já a funcionar e que deve se transformar em mais um ponto de romaria para os católicos, não só para os católicos, mas para aqueles que, eventualmente, admiram ali a religião católica, uma região ali que não tinha muita vocação para essa questão do autorismo religioso, mas que está a ser inserido nesse contexto e foi com esse objetivo que foi apresentado o projeto de lei, que foi aprovado e aguarda agora a manifestação do poder executivo. Agora, Fabiano, o projeto fala também em melhorar e ter uma sinalização eficiente nesse 130 quilômetros, nesse trecho. Isso é importante que realmente seja efetivado se o projeto tiver o aval, a sanção do governador. Agora, é importante também a gente falar um pouquinho sobre os efeitos positivos que podem vir. Por exemplo, não só o que já existe, mas, certamente, se houver uma boa divulgação, a partir do momento que ele for implementado, ele vai incentivar e estimular novos negócios naquela região. Certamente, novos negócios vão surgir em busca dessas pessoas que virão atrás desses pontos religiosos, dessa peregrinação, digamos assim. Não tenho dúvida, viu, Gadotti? Muito bem observado por ti sobre a questão da sinalização. Porque quando você cria uma rota turística, uma região turística, automaticamente você começa a mudar, inclusive, o estilo de sinalização das regiões. Quando foi implantado aqui o Vale das Águas, na nossa região aqui no oeste, na nossa micro aqui, foram trocadas placas e colocadas placas que sinalizam as oportunidades turísticas que a região tem. E a mesma coisa também, ou já tem naquela região, ou terá com ainda mais força e intensidade. O que vai fazer com que pessoas que passem por ali possam se interessar também em conhecer. Porque há muitas pessoas que, despretensiosamente, estão cruzando o Estado por algum motivo ou outro e não sabem que tem alguma oportunidade. Há pessoas de outros estados que talvez não conhecem o Santuário de Madre Paulina, não conhecem o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, ou não conhecem o trajeto, que através dessa sinalização, que é uma maneira de divulgar, possam se interessar e vir participar. E quando você cria uma rota turística, a própria Assembleia já dá esse pontapé inicial de contribuir com a divulgação, em mostrar, não somente para os catarinenses, mas para todos aqueles que buscam informações de Santa Catarina, que ali há uma oportunidade para conhecer, para apreciar e para, principalmente, trazer algo positivo para as pessoas. E sobre o aspecto econômico, não tenho dúvida que onde há uma região turística, se desenvolvem novos negócios. Eu vou citar um exemplo muito simples que acontece no sul de Santa Catarina. No sul de Santa Catarina, a região de São Martins, se não me engano. Salvo o meu engano. Onde, através de uma cachoeira, o pessoal se organizou, se fez um movimento e se fundou vários outros locais. Inclusive, um dos locais aí com uma gastronomia muito diferenciada e que muitas pessoas do oeste vão justamente para lá, atravessam Santa Catarina para ir lá conhecer. só para desfrutar a gastronomia e aí aproveita, já que vai para o litoral, já passa por aí. Então, olha só como isso acaba desenvolvendo outras estratégias de negócio importantes, que é o que eu torço que aconteça também por aí. Já que a gente está falando em turismo, vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas para a próxima temporada. Eu tenho visto já, por exemplo, aqui em Florianópolis, que eu acompanho mais, uma tentativa de antecipar o planejamento da próxima temporada de verão, em termos de infraestrutura e atendimento das demandas do poder público. A perspectiva agora para a próxima temporada, 2022 e 2023, são as melhores possíveis, porque agora efetivamente a gente está em plena retomada da economia e com todo mundo viajando, né, Marcelo? Pois é, Ganópolis, a gente espera que com a campanha de vacinação ainda em andamento, nós temos aí uma nova faixa etária recebendo vacina de reforço, então a gente consiga, de fato, ter algo parecido, se não melhor, do que a gente já teve no fim do ano passado, quando as pessoas estavam mais tranquilas, houve mais viagens, nós voltamos a ter festa de Réveillon em alguns lugares e outros não, porque surgiu aquela ameaça daquela nova onda que se confirmou em janeiro, no caso específico da Covid, mas não foi uma onda letal, nós tivemos ali muita gente doente, porém sem a mesma gravidade de antes, justamente por causa da vacina, mas agora a expectativa é que nós não tenhamos, agora no fim do ano, mais esse problema. O que eventualmente pode pegar aí, no caso, para o Estado, é o cenário macroeconômico, a gente tem um cenário ainda de muita incerteza com relação à própria disputa eleitoral, a gente não sabe como o país vai chegar no fim do ano, independente do resultado, existem muitas conversas, muitas teorias que a gente ouve por aí do que pode vir a acontecer, também tem a questão do cenário da inflação, que aí não é algo exclusivo do Brasil, o mundo inteiro enfrenta uma inflação justamente em função da retomada da economia pós-pandemia, pós a fase mais grave da pandemia, vamos dizer assim, agravado ainda pela questão da guerra da Ucrânia, que está mexendo com uma série de fatores. as perspectivas são positivas, não tenha dúvida, mas a gente precisa lembrar que a gente tem esses fatores que eu acabei de dizer, que jogam em uma certa incerteza, o que eu noto, na realidade, é que as pessoas estão com uma vontade muito grande de viajar. E Santa Catarina tem como destaque esse atrativo, não só na área religiosa, como a gente falou, mas principalmente na questão das praias, e, com certeza, independente da situação econômica, nós devemos ter aí uma atração muito grande dos turistas do Brasil. A dúvida é com relação à Argentina, os turistas argentinos, especificamente aqui em Florianópolis, mas no litoral como um todo, eles têm um papel muito importante e a Argentina atravessa um momento mais delicado ainda do que a gente em termos de inflação. Inclusive, já há economistas dizendo que a Argentina caminha para ser uma Venezuela, em termos de inflação, ou seja, uma inflação que você perdeu o total controle em que a moeda se esvaz, se desvaloriza de tal forma que a gente não... a população não consegue acompanhar o custo, tanto que lá, basicamente, as coisas voltaram a ser dolarizadas, o que é importante voltou a ser dolarizado. E, por sinal, o dinheiro brasileiro, que está desvalorizado em relação ao dólar, está valendo muito atualmente lá na Argentina. A gente vai fazer um intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com a edição extra. Nesse bloco, a gente vai falar sobre educação. Dois projetos que estão tramitando na Assembleia e que tratam do assunto. O primeiro é da deputada Luciane Carminati, que determina que o governo do Estado compartilhe com os pais, as associações de pais e professores, os projetos de ampliação e reforma de escolas. Marcelo e Fabiano. Marcelo, primeiro. Você acompanhou essa discussão ali na Assembleia Legislativa sobre esse texto? Quer dizer, o objetivo é fazer com que a comunidade esteja inteirada, saiba o que o governo está planejando para evitar, digamos assim, surpresas desagradáveis. Isso, Gadotti. Na realidade, o intuito é fazer com que, antes de elaborar qualquer projeto e colocá-lo em prática, um projeto da reforma de uma escola, da ampliação ou mesmo da construção de uma nova escola, que a comunidade que vai ser atendida por essa obra seja ouvida. Os pais, professores, alunos, funcionários, porque, muitas vezes, o técnico, o engenheiro vai fazer o projeto e, quando ele é colocado em prática, quando ele fica pronto, ele não atendeu as necessidades daquela comunidade. Então, nada mais justo do que ouvir a comunidade escolar para saber que, de fato, afinal, é ela que vai usar a escola, o que ela precisa que seja feito naquele estabelecimento. Se é uma reforma ou uma sala maior ou, de repente, um espaço maior para a quadra de esportes. Enfim, o que for realmente de necessidade dessa comunidade, é claro, respeitando a questão do orçamento. Isso pode ser interessante, não só para evitar erros futuros, mas até pela questão da economia de recursos, que, às vezes, pode acontecer de ficar pronto a obra, a reforma, e não ser aquilo e ter que ser refeito. Então, com esse projeto, o intuito é esse. Ou seja, você ouvir de quem vai, de fato, usar aquele aparelho, aquele equipamento, quais são as reais necessidades. Esse projeto já está pronto, inclusive, para ser votado em plenário. A Comissão de Educação foi a última comissão a analisar. Fabiano, desde que não burocratize ainda mais o processo, porque os processos de licitação, muitas vezes, já são burocratizados, demorados, a gente sabe, pode ser interessante, como mesmo falou o Marcelo, para a economia de recursos e de tempo também, para que não precise refazer, enfim, para que a obra não fique emperrada e é lógico, para atender as necessidades de professores e principalmente alunos. Bom, Gadotti e Marcelo, vou citar um exemplo aqui da minha cidade, sendo bem tupiniquim com a coisa. Nós estamos há mais de 10 anos aguardando a reforma de uma escola chamada Vendelino Junks. Um dos projetos fazia com que a escola saísse do lugar onde está desde 1975 para ir para outro lugar, certo? A comunidade se manifestou e disse, poxa, não vamos fazer isso porque essa região aqui, central do município, da cidade, vai ficar desassistida. Nós temos duas escolas grandes estaduais, inclusive a maior aqui, a segunda maior da Geré de Maravilha é aqui em Pinhalzinho. E a comunidade se manifestou, a comunidade foi lá e se moveu e vai sair uma reforma, pelo menos essa é a expectativa, mas no mesmo lugar. a escola vai ser ampliada, a escola receberá mais um piso, ela terá uma capacidade maior para atendimento das suas demandas. Então, ou seja, a intenção ela tem um aspecto muito positivo em trazer essas informações para a comunidade como um todo. Agora, o risco é justamente esse, que se burocratiza ainda mais, que se atrasem os processos, que a situação fique ainda mais difícil porque quatro anos que é um governo passa muito rápido. é um ano que o governo se organiza, no outro ele trabalha, dá início aos projetos, no terceiro, aí ele já tem eleições de novo e aquela situação e no quarto ano já acabou. Então, é uma situação que coloca uma dificuldade para a realização de grandes obras, como é uma reforma consistente de uma escola, por exemplo. E há um outro desafio que eu gostaria de chamar a atenção para as escolas existentes que sequer têm questões mínimas para atender à segurança. Vou dar um exemplo. Recentemente, o Ministério Público da comarca de Coronel Freitas aqui do ladinho trouxe a luz da imprensa e também da sociedade que escolas de municípios vizinhos, Águas Frias, Coronel Freitas e União do Oeste não tinham nem plano de contingência para incêndio e também não tinham acessibilidade, não tinham os projetos de acessibilidade, as escolas não tinham habita-se para funcionar. Escolas, inclusive, que eram as únicas estaduais com o ensino fundamental completo e com o ensino médio no município. Então, olha só essas situações todas e quem sabe essa ação da Assembleia vai ajudar, vai trazer a oportunidade também da sociedade de pais, professores, alunos saber melhor o que está acontecendo com o ambiente escolar como um todo. Marcelo, esse projeto surgiu a partir de algum caso específico citado pela deputada e outra coisa, os demais deputados trouxeram ao plenário também casos específicos pontuais, fala um pouquinho de como é que foi essa discussão. Olha, Gadot, essa questão de obra em escola estadual é algo que tem sido um calcanhar de aqueles nos últimos anos. A gente tem um cenário bem complicado em escolas pelo Estado todo, isso reconhecido pela própria Secretaria da Educação. De certa forma, o objetivo desse projeto, quando ele foi elaborado, foi dar um pouco de voz a essa queixa que existe da situação de muitos prédios de escolas estado afora. Muito disso é em função do que aconteceu na reforma administrativa de 2019, quando houve a extinção das então ADRs, que eram as agências de desenvolvimento regional, as antigas SPR, nelas estava a estrutura do Estado para a elaboração de projetos visando obras nas escolas estaduais, reforma, ampliação e construção de novas escolas. Então, o Estado, a Secretaria de Estado de Educação meio que ficou sem condições de fazer isso e foi preciso, é um processo que ainda está em andamento, reestruturar toda essa parte e isso aí de certa sobremaneira comprometeu a realização de muitas dessas obras. No plenário da Assembleia é constante a queixa de problemas em escolas estaduais, em todas as regiões, desde as mais simples até aquelas mais complexas que envolvem até a necessidade da construção de um novo prédio. Então, na realidade, o projeto vai um pouco nesse sentido também, dar voz a essas críticas que são feitas com relação à conservação dos prédios das escolas que são mantidas pelo Estado. Fabiano, essas reclamações são frequentes também na região de projetos e obras em desacordo com as reivindicações da comunidade. Você já citou um exemplo há pouco, um caso. Olha, Gadotti, infelizmente, é uma questão bem constante, mas não é um problema que aflige só aqui a nossa microrregião. É como o Marcelo lembrou, é o Estado inteiro. Então, há essa dificuldade, há essa situação que as escolas como um todo são bastante antigas, então, já faz algum tempo que nós não temos esses investimentos em infraestrutura de uma forma bastante consistente. Bem verdade que Pinhalzinho, há cerca de 15 anos atrás, também foi contemplado com uma reforma muito grande em um dos colégios, mas ainda os reclames persistem. É escolas sem ginásio fechado, é escolas que chove dentro, é escolas que estão aí sem habita-se, é escolas que não têm condições de acessibilidade, porque a escola precisa receber os alunos com necessidades especiais ou pessoas com deficiência, mas não tem, por exemplo, um piso tátil, não tem, por exemplo, a questão de corrimões instalados de maneira adequada. Então, as rampas, essas situações como um todo para os cadeirantes. Então, olha a dificuldade que é, e eu creio que para a Secretaria de Estado atender todas essas demandas também não deve estar tão fácil assim, porque, vou citar o exemplo da acessibilidade, é importante, a sociedade quer isso, a comunidade escolar deseja isso, mas a infraestrutura muitas vezes ou na maioria das vezes deixa a desejar neste quesito. Marcelo, a gente sabe que vira e mexe o Ministério Público, por exemplo, entra aí no circuito para pedir, o Fabiano falou em acessibilidade, o Ministério Público entra no circuito para pedir mudanças na acessibilidade de escolas estaduais, que não estão adequadas. A gente vê aqui, por exemplo, com frequência isso aqui na Grande Florianópolis, imagino que no resto do Estado também aconteça. Essa situação, ela é inversível, porque você tem que obedecer à legislação e hoje nós temos uma legislação muito consolidada, tanto em nível federal quanto em nível estadual, com relação às pessoas com deficiência aos direitos desse público, no que tange principalmente à questão da acessibilidade. Calçadas táteis, as rampas, toda a questão, e não é qualquer rampa, a rampa tem que ter uma angulação adequada, a própria questão, por exemplo, de você ter dispositivos em braille que indiquem para a pessoa cega de repente a proximidade de um interruptor ou de alguma situação que ela precisa ser advertida. E no caso específico das escolas estaduais, como o Fabiano disse, nós temos prédios muito antigos e que quando foram projetados não existia essa preocupação, não existia sequer uma legislação que tratasse da questão da acessibilidade. E às vezes a reforma, a adaptação desses imóveis é algo que desafia a engenharia, ou porque você não tem espaço para fazer, ou porque você teria que fazer um novo prédio, derrubar o que tem lá para poder fazer algo adaptado. Então realmente nesse aspecto da acessibilidade, o desafio é ainda maior. A gente já tem o desafio de você deixar as escolas em condições de receber os alunos, de não chover dentro, de não cair alguma coisa na cabeça de alguém ou de não afundar, como aconteceu infelizmente com uma escola aqui de Florianópolis no sul da ilha, na região da costeira do Tirajubaé. E além disso você tem que ter essa garantia da acessibilidade, até porque hoje não se trabalha mais com a possibilidade de se alijar com o aluno especial, o aluno com deficiência, independente da deficiência dele, do ambiente escolar. O caminho, a tendência, tudo leva à inclusão. E essa inclusão passa não só por isso, pela questão da adaptação das escolas do ponto de vista físico, mas por vários outros fatores, inclusive um dos que a gente vai falar ainda hoje no programa. Marcelo, queria continuar contigo. também tem um projeto da deputada Marlene Fengler que trata de, que pede, determina, melhor dizendo, que o governo do estado faça um levantamento dos alunos de escolas estaduais com algumas doenças, por exemplo, diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose. Para quê? Qual o objetivo? Para que a alimentação servida aos estudantes seja balanceada e leve de encontro a esses fatores? Queria que você comentasse, falasse um pouco sobre esse projeto, de como é que foi a discussão e o objetivo. Esse projeto já está também pronto para ser votado em plenário, a Comissão de Educação foi a última a analisá-lo e, como você disse, Gadotti, o intuito é fazer com que os gestores das escolas, ao começo do ano letivo, busquem informar junto aos alunos, aos seus pais, no caso, quais deles têm alguma situação que necessite uma alimentação diferenciada. Então, a gente tem aí a situação dos celíacos, que são aqueles que têm tolerância ao glúten, as crianças que têm tolerância à lactose, entre outras questões como a diabetes, hipoglicemia, enfim. É um projeto desafiador porque você vai tratar situações que às vezes são particulares, muito embora a gente tenha cada vez mais saiba de casos de pessoas celíacas, por exemplo. Antigamente, nem havia essa preocupação, a pessoa às vezes comia, passava mal, não sabia o que era. Hoje, felizmente, a medicina já consegue diagnosticar essas situações. O projeto estabelece que haverá um acompanhamento nutricional para o fornecimento desses alimentos, dessa alimentação escolar diferenciada e é algo que vai ser analisado pelo governo, certamente porque envolve algumas questões que fogem um pouco do dia a dia da escola. Geralmente, faz a merenda igual para todo mundo. Se oferecer uma merenda diferenciada, as crianças passam a ter esse direito é algo que vai demandar por parte do Executivo um trabalho diferenciado. Vamos ver como vai ser a reação do Executivo a esse projeto. E como é que foi a posição da bancada de situação governista? Não houve nenhuma manifestação contrária nesse sentido. O projeto passou pelas comissões com relativa tranquilidade e acreditamos que em plenário, salvo uma ou outra exceção, nós também devemos ter aí uma análise mais tranquila dele. Lembrando que é um projeto que tem que passar pela votação em plenário, ainda tem que passar por essa votação, nós não temos ainda muito bem esse prazo de quando isso vai ocorrer, mas não deve demorar muito, é um prazo que varia de cinco a dez sessões, dependendo da forma como ele tramita, e aí nós vamos ter também a manifestação do plenário como um todo, porque muitas vezes as comissões, por elas terem um número reduzido de deputados, elas não conseguem dar uma dimensão da recepção ao projeto como um todo. No plenário é o que você vê, até porque quando vai para o plenário ele é mais divulgado e ele acaba até recebendo mais, digamos assim, atenção da opinião pública das partes que são interessadas na sua aprovação e daqueles que não concordam com o projeto eventualmente. Agora, Fabiano, um outro fator que vem à cabeça quando a gente pensa nesse projeto é o fato de que muitas crianças acabam tendo a única alimentação ou a principal alimentação na escola. Esse é um fator muito comum. Não é incomum isso. Não é incomum, né? Não é incomum, viu, Gadotti. Realmente, em comunidades mais pobres a principal alimentação do dia é muitas vezes oferecida pela escola. A minha esposa é professora, você está novamente em um caso particular, professora, e atuou em uma escola muito humilde e muito pobre e realmente ela viu essa realidade de perto. A gente sabe disso, a gente percebe a importância da alimentação escolar. Aquela história de ir na escola para comer merenda na verdade não é para comer merenda para não estudar, é ir na escola para poder estudar e poder comer em muitos casos. Agora, esse projeto que está em debate nas comissões e vai para o plenário realmente vai trazer uma discussão bem importante porque o assunto merenda escolar em muitas ocasiões foi alvo de debate público em Santa Catarina. Na questão do atendimento às demandas, o atendimento às questões nutricionais ou até mesmo a contratação da empresa que vai fornecer essa alimentação. Eu creio não, eu tenho certeza que é um direito a essa pessoa que vai à escola e precisa e deve receber alimentação, receber uma alimentação adequada à sua dieta nutricional. Agora, também me passou pela cabeça uma outra situação, com essa questão da LGPD, como é que isso vai ser tratado dentro da escola, esse cadastro todo, como é que isso vai ser abordado? Porque questões médicas, a LGPD é muito clara com relação a tudo isso. então o Marcelo trouxe de uma maneira muito clara como as comissões pensam, atuam nesse primeiro momento, mas a importância do plenário, do plenário debater, do plenário levar e discutir tudo isso, porque ali que acabam surgindo os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Muito boa observação. Marcelo e Fabiano, a gente vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a edição extra, hoje eu estou conversando com os meus colegas Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Marcelo Espinosa da TVA. Nesse último bloco a gente vai falar sobre, vai começar falando sobre saúde, uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Márcio Machado que permite que emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares sejam, beneficiem hospitais filantrópicos que sejam inadimplentes Vamos começar com o Marcelo. Marcelo, essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça que aprovou, acaba de aprovar o projeto, foi polêmica, foi pacífica? Fala um pouquinho primeiro como é que foram essas conversas ali na comissão. Gadotti, num primeiro momento não houve nenhum tipo de divergência com relação à matéria, até porque, é bom a gente explicar, se trata de uma proposta de emenda à Constituição, que ela tem uma tramitação um pouco diferente das outras matérias. A gente chama no jargão legislativo de PEC, proposta de emenda à Constituição. Nesse primeiro momento, como você disse, foi avaliada a admissibilidade. O que significa isso? se ela pode ser admitida, ou seja, se ela é compatível com o texto constitucional. Essa fase superada, agora é que vai se discutir a questão do mérito. Porém, antes, essa admissibilidade que foi confirmada pela Comissão de Constituição e Justiça tem que passar pelo plenário. Depois, ela vai para a questão do mérito, vai para as comissões de mérito. Mas, já que a gente entrou nesse assunto, a gente precisa destacar que os hospitais filantrópicos em Santa Catarina têm um papel essencial. Eles são responsáveis pela grande maioria dos atendimentos feitos via SUS, ou seja, das pessoas que não têm condição de pagar um hospital particular ou de não pagar um plano de saúde e necessitam da rede pública de saúde. E é constante a presença das associações que representam esses hospitais, diretores desses hospitais, na Assembleia, pedindo por recursos, enfim, por mais que haja um esforço através da comunidade local, eles esbarram em algumas questões. E essa PEC atinge uma dessas questões. Por quê? Hoje, para poder receber os recursos das emendas impositivas parlamentares, que são aquelas emendas que os deputados de Lambora direcionadas para um determinado recurso, no caso, para um hospital específico, eles não podem estar negativados. Os hospitais não podem estar negativados. e o que esses hospitais têm, mas é dificuldade financeira. Então, às vezes, está com uma conta de luz em atraso, já tem uma certidão, já está negativado com a Celeste. Às vezes, com o próprio Estado. Alguma situação ali envolvida um tributo estadual e o hospital não consegue estar regulado para poder receber esse recurso. Com essa proposta de emenda à Constituição proposta, mesmo estando inadimplente, o hospital poderia receber o recurso. A maneira como vai ser feita essa transferência, qual vai ser o dispositivo legal, é algo que eu imagino que vai ser definido futuramente, caso a PEC seja aprovada. Já isso seria ou a elaboração de uma lei específica, ou mesmo um ato do governador. Mas o importante é que a necessidade do recurso é justamente para poder pagar uma dívida pela qual, às vezes, o CNPJ desse hospital está negativado, está inadimplente e impede com que ele tenha acesso a alguns recursos como financiamento bancário, por exemplo. E essa é apenas uma iniciativa que está no começo, é uma tramitação ainda que vai levar algum tempo, e a tramitação da PEC é um pouco diferente, é um pouco mais complexa que os outros projetos que também estão nascendo. Só para reforçar o que o Marcelo falou, agora a PEC volta para a CCJ que vai analisar o mérito e só depois vai ao plenário. Fabiano, pode ser uma boa solução para a emergencial, para os hospitais que estejam com problemas e que consigam ter um pouco mais de fôlego, atender a população, é lógico, certamente com uma regulamentação dentro de critérios, enfim, mas pode ser uma boa solução pelo menos emergencial em alguns casos. Não tenho dúvida e vai atender uma demanda antiga do setor. A FeoESC, que reúne os hospitais filantrópicos aqui no Estado, privados filantrópicos, tem 180 associados. Num levantamento recente da FeoESC, só em contas com a Celesc, muitos desses hospitais acumulavam dívidas de 90 milhões de reais, 90 milhões de reais em energia elétrica. Em um levantamento já um pouco mais anterior, as dívidas dos hospitais eram de 2 bilhões de reais. Olha só, então, a situação já incluindo hospitais públicos e privados filantrópicos, essas situações como um todo. E o que acontece? Muitos dos hospitais filantrópicos até recebem doações de equipamentos, doações de equipamentos que vêm auxiliar em exames, essas situações todas, e recebem muito pouco recurso ou recursos insuficientes para pagar as questões de dia a dia, de manutenção da casa de saúde. E o recebimento dessas emendas impositivas por parte dos governadores, dos deputados, melhor dizendo, vai atender uma demanda de poder levar a adimplência a muitos hospitais, vai poder levar esses pequenos hospitais a terem condições de pagar a conta de luz, a conta de água ou até mesmo que está alguma dívida de imposto no próprio Estado, que é o que lembrou também o Marcelo. Então, eu creio que isso vem a ajudar e muito a gestão desses hospitais. Eu somente ponderaria que a matéria, agora entrando no mérito, brincando um pouco de parlamentar aqui, que dentro, quando for analisado o mérito, se leva em consideração alguns critérios que vão ser inclusos nesta matéria e outros não. Por exemplo, prestação de contas, recebeu algo e não prestou contas. Eu acho que isso é uma questão que só recebe se prestar contas direitinho, de alguma questão, de algum recurso que recebeu, inclusive da própria sociedade. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos muitos hospitais beneficiados com recursos do COVID. como é que está essa prestação de contas? Então, são essas coisas que a sociedade também precisa saber. Se vai ter dinheiro público, tem que ter prestação de contas bem feitinha. Isso é muito importante. Estou dizendo que tem ou que não haja, mas eu considero isso como um fator fundamental. Outra situação sobre os hospitais filantrópicos em Santa Catarina. Nós temos também grande oportunidade nesses hospitais que podem ser conveniados com o Estado, que podem ser beneficiados através de emendas impositivas para prestar serviço para a comunidade, como, por exemplo, cirurgias eletivas, a compra de cirurgias eletivas. Então, há muitos aspectos que eu considero importantes e que podem ser inclusos nessa discussão e nesse debate, mas isso, na certa, não será uma coisa tão simples por se tratar, como bem lembrou o Marcelo, de uma proposta de emenda a Constituição ou vai ter que tramitar um projeto novo, zerado, exclusivo para tratar desse tema e desse assunto. E, além do mais, ele não vai ter uma entrada em vigor imediata. Vamos dizer que seja aprovado esse ano, não vai ser possível mais fazer para esse ano, porque, se não me engano, o Marcelo até pode me ajudar a esclarecer, o mesmo você, Gadotti, que para esse ano já a conta fechou. Então, somente é para 2023. Essas são as minhas considerações razoáveis sobre o tema. Eu queria falar, continuar falando em saúde, muito se falou durante a pandemia, nesses dois anos e pouco, que um dos legados seria o fortalecimento da área de saúde, que teríamos mais investimento, defesas maiores nesse sentido, tanto do Partido Legislativo, políticas públicas e do Executivo. Vocês acham, qual análise que vocês fazem sobre isso? A gente aprendeu ou está aprendendo com a pandemia nesse sentido? A saúde vai começar a ter um outro patamar daqui em diante? Isso já está acontecendo ou não? Eu vou ser duro, Gadotti. É só olhar a crise das UTIs, a crise das UTIs neonatais em todo o Estado de Santa Catarina. A grande expectativa era, com a abertura dessa grande quantidade de leitos de UTI que nós tivemos durante a pandemia, que muitos desses leitos ficassem, o que não aconteceu. Então, ou seja, a pandemia ajudou fortalecer muitos aspectos, mas alguns que a gente esperava que iria, não aconteceu e a crise veio e agora estamos novamente às pressas criando leitos de UTI. Essa é uma consideração que eu considero importante a fazer. Marcelo, manter um leito de UTI é caro, mesmo que ele não esteja sendo usado. É uma conta difícil de fechar para o Estado também, mas ao mesmo tempo o cidadão precisa desse serviço e agora a gente está percebendo que em alguns locais do Estado não está conseguindo ter em alguns hospitais. Houve até uma mobilização da Comissão de Saúde da Assembleia, dos membros da comissão, no sentido de pedir ao Executivo que mantivesse boa parte desses leitos que foram criados em função da pandemia da Covid ativos, mesmo que o Estado não enfrentasse ondas de contágio pelo coronavírus. Porém, o que a gente viu é que o Estado chegou a ter, se não me engano, 1.600 leitos específicos para, um pouquinho menos talvez, para a Covid e esse número foi sendo reduzido à medida evidentemente que a pandemia foi se arrefecendo. E agora, como bem disse o Fabiano, em função do surgimento de várias doenças respiratórias, a Covid me parece que nem foi a principal delas, foi muito em função de outros fatores, talvez pelo fato de a gente usar máscara por tanto tempo e de repente tirar a máscara e ficar exposto a vírus, bactérias, enfim, outros agentes causadores de doença que a gente ficou muito tempo sem estar exposto e aí a gente vê essa situação complicada, não só para adultos, mas principalmente na UTI pediátrica e neonatal. O que talvez precise o governo é ter aí uma espécie de planejamento para situações de risco, para situações de crise. Por exemplo, há necessidade de se abrir leite do UTI, eu sei que leite do UTI não se abre como se abre uma classe, uma sala de aula. Você precisa de profissionais de uma formação um pouco mais complexa, não se forma médico intensivista do noite para o dia, você precisa de enfermeiro especialista nessa área, às vezes fisioterapeuta, vários outros profissionais, você tem o espaço físico, como que você faz para o espaço físico se não tem ocupação, se não tem um leito ali, aquele espaço fica ocioso para o hospital, é um gasto a mais. É um cenário muito complexo, mas eu acredito que deveria haver por parte do Poder Executivo um planejamento para situações de crise. Houve uma explosão na demanda por leite do UTI, e que nós podemos fazer. E eu particularmente imagino que o Estado tem aprendido um pouco com o que aconteceu quando nós tivemos aquelas ondas de Covid em especial a do começo do ano passado em que a gente viu quase 500 pessoas na espera por leito de UTI. O know-how já tem, talvez esteja faltando um pouco de atenção ou de planejamento. É claro, repito, é algo muito complexo, é algo muito difícil para quem está do outro lado aqui, é fácil falar. Quem vive ali na realidade, no dia a dia, é mais complicado. Fabiano, talvez mais investimento no primeiro atendimento e na prevenção, para que os casos não cheguem, muitos dos casos não cheguem aos hospitais. Exato, Gadotti. Eu julgo que até a atenção básica, os municípios vêm cumprindo com uma certa qualidade. Claras exceções, obviamente. A Santa Catarina tenha, apesar dos pesares, uma saúde diferenciada. Como avanços da pandemia, eu creio que a prevenção foi o fator mais importante que ganhou espaço e também importância por parte da sociedade. O Marcelo ponderou uma coisa que eu concordo com ele, que é a questão de por que que deu essa explosão aí de necessidade de leitos de UTI. Porque a gente estava se cuidando muito na pandemia. A gente fazia o uso com frequência da máscara, do álcool em gel para lavar as mãos. A gente tinha todo um cuidado relativo a isso e a gente parou de ter. Aí veio a gripe, aí veio as pneumonia, aí vieram todos esses novos ou essas novas variantes que trouxeram essa demanda. E também concordo que a pandemia talvez fez o Estado relaxar um pouco na desativação, mas também ela criou um conhecimento para a abertura desses novos espaços. Tanto é que está voltando a criar leitos de UTI. Eu só lamento que aqui no Oeste nós não tivemos nenhum. Até a última informação que eu tenho, a maioria dos leitos criados até o momento estão em outras regiões. Claro que ponderam, são aquelas que estão com maior necessidade neste exato momento. mas nós aprendemos, nós vimos a importância do SUS, como ele é importante e a importância da prevenção a toda e qualquer doença. A importância de uma vacina, de manter o calendário vacinal em dia, a importância do isolamento quando está resfriado ou quando está gripado. A gente já percebe uma mudança de comportamento das pessoas nesse sentido. E aí veio essa onda como toda uma lembrança para a gente. Olha, vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre isso. É isso que eu percebo também. É verdade. Teve uma mudança de comportamento. Muita gente com gripe já usa máscara hoje, coisa que realmente não acontecia antes da pandemia ou era muito raro. Quero falar um pouco com vocês agora também sobre o seminário que aconteceu, promovido pela Assembleia Legislativa que aconteceu em Joaçaba para discutir capacitação de profissionais que lidam com pessoas com deficiências, com pessoas deficientes. Me parece que a principal questão apesar de a gente discutir mais o assunto a principal questão ainda é a falta de conhecimento muitas vezes. As pessoas não sabem como lidar com a questão. Então é importante reforçar cada vez mais esse debate e programas de capacitação. Imagino que esse tenha sido o objetivo da Assembleia nesses seminários e um deles aconteceu em Joaçaba na semana passada. Não é, Marcelo? É um ciclo de seminários. Ele já passou por Tijuca, Joinville, já esteve no sul do estado. Procura visitar todas as regiões para levar essa informação. Por que, Gadotti? Quem organiza é a Assembleia Primeira, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Ciência e a Escola do Legislativo, que é o braço pedagógico do Parlamento catarinense. A gente entende hoje que a legislação está bem amadurecida, bem avançada na questão da garantia dos direitos à pessoa com deficiência. Porém, falta conhecimento sobre esses direitos, tanto de quem tem direito a esse direito como aqueles que têm o dever de obedecer a essas questões. E o ambiente escolar talvez seja um dos mais sensíveis nesse ponto, porque realmente a gente tem que levar em conta uma colocação que foi muito bem feita por uma das palestrantes desse seminário, a Luciana Brits, que disse que hoje o problema maior não é nem tanto o preconceito como sendo aquela coisa ruim, aquele preconceito que está relacionado à discriminação, de você deixar de lado, de você realmente discriminar a pessoa com deficiência. O preconceito hoje é outro, ou seja, você tem um conceito, você não tem um conhecimento de como lidar com a situação que envolve aquela pessoa com deficiência. Então, você vê ali de repente na escola chega um cadeirante, o professor, os próprios alunos, os funcionários não sabem muitas vezes como lidar com essa pessoa de tal forma que a inclusão dela de fato se vê. E esses seminários vão nesse sentido, de oferecer essa orientação para que todos saibam como lidar. Afinal, a gente precisa aprender a lidar, a respeitar essas diferenças que estão ligadas às pessoas com deficiência. Já passou do tempo em que as pessoas ficavam à par da sociedade. Não se admite mais isso. Já existe toda uma legislação sobre isso. Agora é necessário que haja conhecimento não só sobre a legislação, mas também sobre como, de fato, trabalhar pela inclusão, como lidar com essas questões que, às vezes, como eu disse inicialmente, se dão não por má vontade da pessoa, mas por falta de conhecimento, por não saber como lidar. Fabiano, como é importante essa discussão e avançar na inclusão dessas pessoas. Não tenha dúvida, Gadotti. Eu vou citar, hoje eu estou bastante bairrista, eu estou bastante pessoal, mas eu preciso falar isto. Como professor, eu tive esta experiência de ministrar aulas para pessoas ou com mobilidade reduzida e também com pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E é um grande desafio. Isso que o Marcelo comentou nas palavras da palestrante é uma grande verdade. O que acontece? O professor não tem o preconceito com a pessoa, mas ela não sabe como lidar. É o que aconteceu comigo. Como é que você vai se dirigir a esta pessoa sabendo que ela é diferente das outras? E como é que você vai trabalhar os conteúdos, os conhecimentos? Como é que você vai avaliar essa pessoa? Porque você tem que, você não pode usar a mesma régua para medir todo mundo, especialmente numa situação como essa. E o que aconteceu? e é um grande reclame da classe dos professores, que foi oportunizado à pessoa com deficiência a participação na vida escolar tradicional, fora das APAIs, por exemplo, mas não foi treinada a pessoa que vai ensinar, que vai passar o conteúdo para essa pessoa. Porque o profissional que atua dentro de uma APA, de uma escola especial, ela tem todo um preparo, ela tem toda uma pedagogia para isso tudo. Mas os professores do ensino fundamental, do ensino médio, ou mesmo do ensino infantil, vou assim dizer, não recebem totalmente esse conhecimento, principalmente aqueles que já têm uma formação um pouco mais antiga. Então, essa reciclagem, essa iniciativa de discutir e trazer estratégias de aprendizagem é muito importante. Está de parabéns, realmente, a iniciativa da Escola Alício Mauro da Silveira é pela ideia de levar essa oportunidade para a sociedade, especialmente para a educação em específico. Marcelo, a gente já avançou um pouquinho nessa questão. Os profissionais realmente estão mais capacitados, mas eu percebi nos depoimentos ali do, depois, escolhidos depois do seminário de Jaraguá do Sul, que eles, eles mesmo avaliam e reconhecem que precisam aprender mais de se atualizar. É, porque você não pode exigir que uma pessoa com deficiência se adapte à realidade de uma pessoa que não tem deficiência. Isso é impossível. Eu acho que isso já está meio sacramentado. Existe a questão da legislação que tem que ser respeitada, existe essa questão que nós temos que nos adaptar para poder permitir a inclusão da pessoa com deficiência. porque, de fato, os desafios são grandes. E, nesse sentido, Gadotti, a Assembleia Legislativa já vem ali há alguns anos tendo alguns avanços significativos nesse ponto. Vale lembrar que, em 2013, foi criada por iniciativa do então deputado José Ney Ascari, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Assembleia. Uma comissão que já realizou centenas, eu acho que já atingimos aí milhares já de eventos nessa área de inclusão, de conscientização, de fortalecimento do conhecimento sobre a legislação de inclusão da pessoa com deficiência por todo o Estado. E nos mais vários tipos de deficiência, desde aqueles mais conhecidos até aqueles mais complexos, como, por exemplo, questão de doenças raras que atingem aí uma população em menor número, porém, são tão complexas quanto outras doenças comuns. Então, é algo que não tem volta. Por mais que a gente, às vezes, ouça alguns comentários, até muito, não merecem ser levados em consideração, a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, ela é um processo irreversível e nós temos que nos adaptar a essa realidade. Não tem outro caminho. E aí, nesse sentido, é que a Assembleia dá mais essa contribuição por meio desses seminários que são realizados e, com certeza, outros virão com outras temáticas, porque é algo que não se esgota assim da noite para o dia. Marcelo Fabiano, muito obrigado pela participação, pela conversa. O Edição Extra fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.